No imediato, e não apenas para este, mas para todos os trabalhadores, há uma questão em concreto que nós iremos colocar em breve se tivermos, se precisarmos à Assembleia, como se sabe, não estivermos lá nestes três anos, que é o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo. Portanto, o acréscimo regional ao salário mínimo, que é de 5%, como se sabe, foi uma conquista da CDU já há alguns anos, no mandato que começou em 96, esse acréscimo, que na altura se justificou pelos custos da insularidade, hoje justifica-se ainda mais e nós já temos proposto. E propusemos até 2020 que passasse de 5 para 7,5, neste momento consideramos que se justifica cerca de 10%. Portanto, haveríamos de apresentar a proposta, de passá-lo para 10%, sendo que seria mais do que justo perante aquilo que são as dificuldades com a insularidade que nós vivemos. Outra questão central é que nós temos que colocar em cima da mesa uma discussão muito funda na região, se queremos manter este modelo de baixos salários, porque não basta aumentar o salário mínimo, é preciso aumentar todos os salários. Não podemos ter um cenário em que as tabelas salariais vão sendo eliminadas pelo salário mínimo e toda a gente começa a receber o mesmo. Portanto, os salários têm que subir todos e o salário tem que permitir uma vida digna e justa distribuindo a riqueza que é produzida. É possível subir salários e nós também defendemos em termos da região um modelo de desenvolvimento que além de outras alavancas para nós, e estando hoje aqui, estas duas são determinantes. A produção regional, o reforço da produção regional até numa perspectiva da diminuição da dependência externa relativamente aos alimentos, e o outro alavanca é a questão dos salários para a dinamização da economia interna. Nós, e é importante dizer isto, os trabalhadores açorianos, comparando com os trabalhadores do continente, têm cerca uma média de menos de 100 euros de salário por mês. Portanto, é importante nós olharmos para isto. Temos propostas concretas, como o Rui já o disse, relativamente ao crescimento, mas também a generalização, de uma forma geral, o aumento dos salários, que também dá um forte contributo para a própria dinamização da economia. Quanto mais poder de compra os trabalhadores tiverem, melhores condições têm, também para os próprios micro, pequenos e médios empresários, também poderem ter a sua atividade ativa. Portanto, estes dois setores, estas duas alavancas, como tinha dito, são determinantes para o desenvolvimento da região.